Nós temos a conficção que o corretor é a grande mola propulsora do nosso mercado e será por muito tempo. Por mais que o mercado esteja trazendo mudanças, muita tecnologia, a gente acredita 100% que nada disso vai acontecer se o corretor não estiver inserido nesse processo. Legenda por Sônia Ruberti